Depois de 10 dias de muita festa, a pecuária de Goiânia chegou ao fim. Que pena, poderia durar mais. Eu acho que a pecuária de Goiânia é muito curta, né? Só uma semana. Infelizmente acabou. E acabou em grande estilo. A arena do parque de exposições ficou lotada no último dia de shows. A dupla mais esperada da temporada, Henrique e Juliano, reuniu uma plateia animada para dançar e cantar os hits sertanejos. Também teve show de Luiz e Maurílio. E na sua cama você dormia bem, só que na minha você tem dormido. Neste ano, 400 mil pessoas passaram pela 73ª edição da pecuária de Goiânia. Em relação ao ano passado, os negócios cresceram 40%. Foram faturados 70 milhões de reais. E cerca de mil animais que começariam a deixar o parque de exposições nesta segunda-feira vão precisar continuar aqui, pelo menos pelos próximos 15 dias, devido à greve dos caminhoneiros. É temeroso que esses animais embarquem e fiquem no bloqueio dentro dos caminhões. Então, os expositores, nós tivemos uma reunião com eles e achamos que o mais viável seria que esses animais permanecessem dentro do parque. E isso nos causou também um problema com a alimentação. A previsão era que daria até mais uns dois dias. Mas nós já providenciamos aqui ao redor de Goiânia toda a alimentação a esses mil animais. O plantão veterinário também continuará aqui dentro do parque. E o domingo, no encerramento, foi dia do público se despedir das barraquinhas de comida, dos bares, do trenzinho. A criançada aproveitou o último dia de diversão, porque pecuária agora, só ano que vem. É uma festa boa, né? O povo goiano gosta de pecuária. Você gostou da pecuária? Gostei! Até o ano que vem!